Eu sou Eduardo Cobra, eu sou um artista da Street Art. Eu sempre vi a cidade de São Paulo como uma oportunidade realmente para expandir com o meu trabalho. Pela quantidade de prédios que tem, com a cidade de muros, o trânsito caótico, a poluição, todo esse estresse que a cidade vive, né? E nada melhor que São Paulo, uma cidade cínzula, vamos dizer assim, com oportunidade infinita de criações. Eu só consegui todo esse êxito na rua porque eu venho realmente de uma situação complicada, da periferia e tal. Então eu aprendi a lidar com todas essas dificuldades que a rua impõe, né? Eu não esperava nem sair do bairro onde eu nasci. Quer dizer, ah, conheci outras capitais brasileiras, outros países, agora os cinco continentes, literalmente, para onde eu tenho levado o meu trabalho. Muitas coisas que eu não tive a oportunidade de aprender na escola, eu estou aprendendo na prática mesmo, né? Eu estou podendo perceber as diferenças culturais, religiosas, tantos lugares por onde eu tenho passado, oportunidade de conhecer galerias, museus. Tudo isso, pelo mundo inteiro, para mim está sendo muito divertido. A intenção dos meus trabalhos é falar sobre a união dos povos e o respeito entre as culturas, que é algo que justamente hoje está faltando. Eu estou aprendendo. 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 Legenda Adriana Zanotto